Eu não gosto de subir num palco ou em qualquer lugar Pra pegar o microfone e falar mentira Isso é realidade E também é realidade várias mulheres Que não dão mole e não racham a cara Que na cama representa Esse é o DJ Jedi, foda e nunca mente das puta Senta por cima, vamo acetar 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 Eu era louco por ela Mas só me ignorava Em vez de dar uma chance Ela esculachava Não vou ficar bolado Porque a vida é assim Se não quer, tem quem queira Se não quer, tem quem queira Não vou correr atrás De novinha boqueteiro Se não quer, tem quem queira Se não quer, tem quem queira Não vou correr atrás De novinha boqueteira Se não quer, tem quem queira Se não quer, tem quem queira Não vou correr atrás De novinha boqueteira Esse é o DJ Jedi, foda e nunca mente das puta Eu era louco por ela, mas só me ignorava Em vez de dar uma chance, ela esculachava Não vou ficar bolado, porque a vida é assim Se não quer, tem quem queira, se não quer, tem quem queira Não vou correr atrás de novinha boqueteiro Se não quer, tem quem queira, se não quer, tem quem queira Não vou correr atrás de novinha boqueteiro Se não quer, tem quem queira, se não quer, tem quem queira Não vou correr atrás de novinha boqueteiro E se a DJ já tá foda, não tá mentindo as putas